Roupa, meu amigo, agora sim, viu? A banca é gigante, meu amigo. Chama no talento, papá, porque os perus tá tudo de olho, meu amigo. A pressão é gigante dos perus. A situação aqui é a seguinte, meu amigo. Palio Celebrete 2010 e Siena Celebrete 2010, meu amigo. Siena eu peço R$16,900 e no Palio R$15,900, negociável à vista. Todos os dois carros em perfeito estado de conservação, com nada pra ser feito, meu amigo. Faço toque em carro de menor valor, mas volta. Isso é mais um dos carros do Chape, meu amigo. Segue o número de contato dessa filmagem, o mesmo número é WhatsApp, meu amigo. É Celebrete o que tu procura, meu amigo. Eu tenho dois, é um Palio e um Siena. Forte abraço.